Nesse momento o que eu posso dizer ao Brasil é falar um pouco sobre injustiças, mas também sobre esperanças. O Brasil que se encontra em Porto Alegre, o Brasil que não foi a Porto Alegre, mas que está em cada recanto das mais diversas regiões, tem os olhos muito voltados para aquilo que está acontecendo em torno do presidente Lula. Eu não vou mais estar aqui num debate estéreo sobre se Lula é culpado ou inocente. Lula é inocente por razões óbvias. Ninguém pode ser condenado sem provas. Ninguém pode ser condenado quando o objeto do suposto ilícito está em nome de outra empresa, da empresa, e foi recentemente penhorado pela Justiça Federal, pela mesma Justiça Federal, em nome de um credor daquela empresa. Como alguém poderia ser dono de algo que não tenha escritura, não tenha posse, não passou por lá, não morou lá? Enfim, nós sabemos que o que está em discussão não é conversa fiada de triplex. O que está em discussão é o Brasil. O que está em discussão é uma coisa chamada Estado Democrático de Direito. O que está em discussão é um modelo e uma visão que o Brasil tinha e precisa ter e precisa ter mais ainda, e aquela visão que o Brasil tem hoje. A visão de hoje é um Brasil para poucos, é um Brasil para os mais ricos, é um Brasil para os interesses, principalmente os interesses que estão fora do país e que foram talvez peitados pela ousadia e pela audácia de um governo de um brasileiro chamado Luiz Inácio Lula da Silva. O Brasil perdeu toda a inserção altiva que tinha no exterior, que tinha no mundo. O Brasil, infelizmente, voltou a ser pequeno como era anteriormente, pequeno aos olhos dos outros, pequeno aos olhos dos que têm grande poder, as nações mais poderosas. E voltou porque se cumpriu dentro desse país um roteiro. Esse roteiro precisa ser fechado e só pode ser fechado se Luiz Inácio Lula da Silva for condenado e não puder disputar as eleições de 2018. Se isso não fechar, tudo aquilo que fizeram cai para o terra, porque quem vai decidir é o povo. Eu quero aqui expressar a minha solidariedade, não ao presidente Lula, o que eu acho que ele já tem demais, mas eu quero expressar a minha solidariedade ao povo brasileiro. Nós, povo brasileiro, construímos a nossa maior liderança. O Brasil nunca teve uma liderança popular da estatura como teve e tem em Luiz Inácio Lula da Silva. E querem destruir isso não através de argumentos, não através de provas. Querem destruir isso por convicções que não são as convicções do povo brasileiro. Querem anular a inserção soberana do país, do mundo. Querem anular o olhar para a inclusão social que esse país passou a ter. Querem anular tudo isso. A nossa resistência é o que conta nesse momento. É por isso que eu, aqui da pequenina Paraíba, enquanto governador do Estado, estou aqui dizendo que mais do que nunca é necessário resistir para avançar. É necessário construir as unidades das forças populares. É necessário fazer com que o Brasil volte a ter esperança a partir do seu povo. E isso passa pela liberdade, pela libertação de Luiz Inácio Lula da Silva. Ninguém pode ser condenado sem provas. Isso não é possível no Estado de Direito. E, ao mesmo tempo, democracia só pode ser democracia representativa, inclusive, se o povo votar e votar em quem quiser. Ninguém pode vencer jogo no tapetão. O jogo tem que ser jogado nas urnas. E nas urnas, em outubro, o povo é quem deve decidir qual o melhor caminho, qual o melhor destino que o nosso país precisa ter. Então, minha solidariedade é ao povo brasileiro, mas é uma solidariedade não passiva, mas é uma solidariedade de luta, de esperança de que dias melhores vão de vir para o nosso país. Dias mais justos, mais democráticos, dias em que façam com que o nosso povo sinta orgulho de ser brasileiro. Como já sentiu na época que este, hoje, que está sendo acusado sem provas, Luiz Inácio Lula da Silva, na época que ele governou. E voltará a ser, sem dúvida nenhuma, a sentir orgulho quando o Brasil restituir e tiver um novo governo, um governo popular, um governo que represente os grandes interesses de um grande projeto nacional. E voltará a ser, sem dúvida nenhuma, um governo que represente os grandes interesses de um grande projeto nacional.